A conversa com a médica é uma das forças para Alex na luta contra o cigarro. Há três meses ele parou de fumar. Chegar até aqui foi complicado. Logo após acordar e fazer refeições também, sempre fumava, então essas foram as maiores dificuldades. Esforço que vale a pena. O cabelo melhora, o olfato, o paladar, isso aí tudo me incentivou muito. Então a estratégia foram os ganhos que eu fui vendo que o meu corpo estava tendo diariamente. E eu falei, não, agora que eu estou ganhando isso eu não vou perder de novo. E o bolso agradeceu, né? Muito, com certeza. R$ 300 por mês de economia. Quem deixa de fumar enfrenta nos primeiros dias a síndrome da abstinência. Sente tremores, tonteiras, tem insônia. A concentração e a memória diminuem. E o principal, a fissura. Uma vontade intensa de fumar. A gente recomenda naquele momento da pessoa tomar água gelada, por exemplo, tomar um suco, mastigar alguma coisa, como por exemplo, cenoura crua, canela de pau. As recaídas podem acontecer durante os primeiros quatro anos sem cigarro. O cérebro tem uma série de receptores da nicotina que quando a pessoa para eles ficam ávidos por ter contato novamente com essa nicotina. Uma das recomendações dos especialistas para os ex-fumantes, principalmente nessa fase muito difícil em que eles ainda podem ter recaídas, é deixar de lado o sedentarismo. A prática de atividade física proporciona um equilíbrio do corpo e da mente, o que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais distantes do cigarro. O resultado? Vida mais longa. Quem para de fumar aos 30 anos pode viver até mais 10 anos. Aos 40, mais 9. O fumante que abandona o vício aos 50 ganha mais 6 anos. E aos 60, o ganho é de mais 3 anos. Wagner sabe bem o que representa isso. Foram 19 anos de dependência. Eu me tornei uma pessoa até de referência para meus amigos, meus familiares. A vida sem cigarro representa o quê? Representa uma vitória, entendeu? Tipo uma libertação.